Música Agora vamos ver um pouquinho aqui ó Vamos ver as agências espaciais né Que vocês falam, eles tão lá né Tão lá na agência espacial lá no vácuo Tão fazendo uma putaria lá né Tá, ó lá Música Que porra é essa? Música Cês não viram? Quer que mostra, dá um zoomzinho pra vocês? Vai vendo aí, se vocês verem algo de diferente Vocês avisam o Xandão, não tão vendo nada né Olha lá, ó, ó Aqui ó, ó a carinha dela Ó a carinha dela de que, puta merda Deu merda aqui hein, esses caras não sabem nem disfarçar Eles são atornauta E nem isso eles sabem fazer ó Ó a carinha dela ó Olha isso, dá uma manada Olha a olhadinha que ela dá lá pra cima Do cabo que tá puxando ela Dá uma manada ó Ó, ó, ó Ó lá, ó Que porra acabou de acontecer aí? Mas que merda é essa? Como que o Super Xandão vai acreditar nisso daí? Olha isso Olha isso Olha a olhadinha que ela dá pra cima ó Aí ela volta a... Ó, ó Ó a cara do perdedor da direita Esse aqui é fantástico ó Ó, ó Olha a carinha desse perdedor aqui ó Dá uma manada ó Esse aqui perdeu o emprego Depois disso daqui Ele já sabia que ele ia perder ó Dá uma manada Ó a carinha que ele vai fazer ó Ó, ó Ó lá, ó Ó, ó, ó a carinha dele ó Olha a dele da... Fiz merda Enquanto isso O diretor dele tá na frente Ele tá fazendo assim pra ele ó Tá assim ó Ó Ó lá Que porra acabou de acontecer Ó, ó, ó Não Esse aqui então Ó, dá Dá uma olhada Você já viu alguém pegando o microfone assim ó Dá uma olhada Que merda é essa que acabou de acontecer Olha a cara dele na hora que ele faz a merda ó Que ele dá a volta ali ó Porque se bateu ali fodeu Bateu ali fodeu A fraude cai Dá uma olhada Uma merda de uma agência espacial Uma zona rapaz Mas nem no quarto de um adolescente de 14 anos Você vê esse embalaio de gato E fio pra tudo lado Mas que merda é essa? Que porra de cenário é esse? Tem um aqui cara Deixa eu ver se é nesse Ó, ó Ó esse aqui Ó esse aqui ó Esse aqui não Ó Então aqui Ó lá Ó, ó, ó Ó lá Tão brincando ó Eles tão brincando lá ó Tão virando cambalho ó Tão virando cambalhota no ar Tão fazendo encenação pros trouxas aqui ó Vai vendo Que porra é essa? Que porra acabou de acontecer? Pareceu um saco Sabe aqueles caminhões de saco de esterco Que os caras jogam? Parece um saco de esterco caindo Que porra é essa? Despencou lá de cima Mano Vai se fuder ó Cês querem ver o vídeo inteiro? Cês vê aí Passar por cês aí Mano Assim, tipo É literalmente olhar pra cara da gente Falar assim ó Cês são tudo uns trouxas cês são Sol e Marte Marte que na verdade Marte é aqui no deserto do Brasil Aí É tudo uma merda I wonder When this ignorance Will cease While nothing here Is greater Than before You better not be told